Eu já estou com a minha convidada especial no programa da Tamiris dia de hoje Aliás, a minha convidada especial já passou por aqui uma vez E nós batemos um papo muito gostoso, bem descontraído Mas eu tive que chamar a Eliana Elis Parinyon, que é chinato Para o programa da Tamiris novamente Porque eu preciso saber dessa mulher Essa mulher faz um tratamento rigoroso Uma semana sim, uma semana não Ela está indo para Curitiba de ambulância Gente, a fé dessa mulher deixa ela forte, que nem uma rocha Amém Amém Tudo bem? Tudo bom Na medida do possível tem que estar sempre bom Você não pode falar que está ruim, que está Porque aí as coisas vão... Então tem que estar com dor, um pouquinho, mas vamos que vamos E assim eu vou mesmo Me fala um pouquinho do teu tratamento Há quanto tempo você está nessa função? Você tem um tumor no fígado? É Teve gente assim, Tamiris, em primeiro lugar Boa tarde, né? Para todo mundo, para você, para todos Quando eu descobri esse tumor aqui No começo eu até fiquei assim, aliviada, feliz Porque falaram que era um tumor assintomático E é realmente um tumor assintomático Ele não tem sintoma nenhum Você não tem dor Você mesmo pode ter no seu rim, no coração Qualquer parte do corpo Mas aí o que acontece? No meu caso, ele não para de se desenvolver Sabe? Ele não para de crescer Então é muito raro acontecer o que está acontecendo comigo Porque o nome dele é hemangioma Então no meu caso, no laudo dá Hemangioma hepático gigante em evolução Quando eu descobri isso em 2007 Ele era do diâmetro de um... Assim, vamos para a pessoa entender um ovo de galinha Hoje ele já está mais ou menos assim Já está com quase... Passou de 18 centímetros E olha lá se não passou de 19 Porque a última tomografia que eu fiz Estava 19 e alguma coisa Inclusive eu tenho já outra marcada Para mês de agosto agora Que a cada 60 dias eu faço uma, né? E no meu caso, ele não pegou só por fora do fígado Ele é um tumor feito assim Pelo que os médicos me explicam É um tumor feito de varizes E vasos sanguíneos Essas varizes que a gente tem na superna Ramificações pegam o fígado Isso, é E ele, se fosse só por fora Ou só num pedacinho Eu teria tirado Feito cirurgia Tirava uma parte O nosso fígado se regenera É o único órgão nosso Que tem a possibilidade de crescer novamente Mas no meu caso Não tem como Porque além dele Ele fazer aquele amaranhado por fora Ele entrou por dentro E se fosse só isso Tudo bem Tirava o fígado E colocava o outro Também poderia resolver o problema Mas ele Teve a audácia De fazer umas laçadas Nas duas principais artérias Do meu corpo Que é a veia cava e a horta Uma leva o sangue para o coração A outra distribui para o corpo E ele está pressionando Essas artérias Então lá atrás Depois que apareceu Eu brinco Que eu falo o Google O Google E eu comecei a investigar Para saber mais Sobre o caso e tudo E até meu médico Cobrava comigo Eles não gostam Eles não gostam Realmente Porque quando eu tive O primeiro sintoma De um infarto Eu estava sozinha em casa Como eu gosto muito de filme Meu esposo já tinha ido dormir E eu me lembro Que a gente gulosa já viu Duas e quinze da manhã Comendo banana Assistindo filme Comendo banana E eu fui deitar Logo em seguida E eu comecei a sentir Uma dor terrível No esôfago Que vinha até o queixo Pegava o maxilar Doía E eu senti meu braço doer E parecia que ele estava Desse tamanho O braço e a mão Formigando E eu tentava conversar Eu não conseguia Eu só me lembro Que as lágrimas caíam Eu tentava chamar meu esposo E a voz não saía E depois eu fui respirando fundo Foi indo Foi passando 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 E até esqueci De comentar isso com ele Um belo dia Eu estou em Curitiba Deu a mesma coisa Mas eu lá em Curitiba Como a vida toda Eu tive unha comprida E as camas Das casas de apoio Onde a gente fica Ela é plástico Eu lembro que eu tentava Chamar uma moça Que estava no mesmo quarto E eu não conseguia Que eu ficava Sabe? E a voz não vinha Eu puxei o lençol Com essa mão E comecei a arranhar Sabe? O plástico Assim fazia Aí ela acordou Eliana Eliana você está bem E aí quando ela acendeu a luz Ela começou a gritar Eliana está morrendo Foi aquele fudunço Chamaram o SAMU Aí me levaram para o hospital Que eu faço tratamento HC E aí correram Fazer o eletro E tudo Realmente era um princípio De infarto Aí chamaram o meu médico Que você já tinha Tido em casa Aí chamaram os dois médicos Tanto o doutor Mário Jublin Que é o que faz os bloqueios Para ajudar a me aliviar a dor Quanto a doutora Dominique Que é especialista Em hepatologia Que descobriu tudo isso Que está atrás De todo esse trabalho E aí eles olhando Para o outro assim Sabe? Aquele olhar de médico Aí eu falei Escuta O que eu tive É um princípio de infarto Ele falou Quem falou isso para você? Aí eu falei assim Ah E eu estava olhando lá Aí foi onde ele ficou Bravo comigo É agora Dominique Nem precisa de médico Mas o tal do Gugu Resolve tudo Ele ainda falou Aí ele falou Não vou mentir não Realmente foi um princípio De infarto E você pode ter mesmo Um infarto fulminante Por causa desse Então deu um princípio Eliana Tem que ir correndo para o hospital E a semana Está com 15 dias Eu tive o mesmo Aí começa Aquela dor Começou a doer Aqui assim E o meu braço Eu senti Endurecer E eu já fico Aí eu começo a forçar a tosse Que diz que é para mim Forçar a tosse Forçar a tosse E se não melhorar Correr Mas eu sou tão teimosa Para ir para médico Eu acho que eu estou Tão saturada De ver médico De passar tudo Que eu passo lá Graças a Deus Em seguida passa Né Então é o que aconteceu Isso Dia 12 agora Desse mês de julho Vai fazer 12 anos Que eu estou nessa luta Quando o médico Descobriu Ele falou que eu teria Em torno de 4 a 4 anos e meio De vida Na época eu fiz Na época eu fiz aquele Fudão Eu vou morrer Depois eu falei Oxe Eliana Você nunca foi assim Que negócio é esse Você nunca se abateu Por nada Por que agora vai se abater Foi onde que veio A Eliana de sempre A doida A louca E falei Não vou morrer Eu vou morrer Quando Deus Falar Agora é a tua hora Se eu tiver Tomires Que morrer com esse problema E for a vontade de Deus Eu vou morrer Feliz da vida Mas enquanto for a obra Do inimigo Que quer me tirar daqui Eu não aceito Eu não sou criatura dele Eu sou criatura de Deus Entendeu Então é ele que vai determinar E aí eu falo Brincando com o médico Falei Escuta Onde vocês erraram Vocês falaram Que eu teria de 4 a 4 anos E meio de vida Aí ele falou Eliana Quando você começou O tratamento Ele estava assim Muito rápido Então nós fizemos um cálculo E ele levou uns 3 anos e meio 4 Para pegar o fígado Inteiro E aí não tem como Uma pessoa viver sem um fígado Então para fazer Um transplante Com as artérias comprometidas É muito Muito complicado Eu falei Só que agora Ele continua evoluindo Também Ele não para de crescer Cada exame que eu faço Ele dá em evolução Só que ele está Mais lento Então ele chegou Em um patamar Ele continua Ele continua avançando Eu tenho menos de 30% Do meu fígado funcionar Para você ter uma ideia Então eu não posso nada É mais fácil Eu falar para você O que eu posso comer Do que eu não posso Mas eu sou teimosa e gulosa Para doce Então Aí eu como Às vezes eu como tudo Aí eu choro Aí tem que tomar morfina Aí fico 48 horas Jogada numa cama Que meus filhos chegam em casa Abre a casa Entra, pega o negócio Faz o negócio Eu nem vejo Marido às vezes chega Eu nem vejo Porque a morfina Porque a morfina acaba comigo E o que mais está ajudando De mim no caso É ela Porque ela não está só Eu agradeço a Deus Que ela tira a dor Porque a dor é terrível Eu não desejo Para um inimigo Se é que eu tenho um Porque até as pessoas Aqui um dia eu fiz mal Eu falei alguma coisa Eu peço perdão Porque eu acho que a gente está aqui Para a gente estar ajudando um outro Mas a dor é muito triste Às vezes eu pergunto para as pessoas Você já teve uma cãibra Na panturrilha? Geralmente todo mundo tem Aí eu falo Calcula essa dor Umas 15 vezes a mais É a dor que dá Quando me dá a crise Aí eu sou obrigada A pegar vergonha E nem lembrar dela Meu marido me coloca Dentro do carro Aos grito E eu chego no hospital Que parece que eu estou matando alguém Mas aí o médico Os três hospitais que tinha Porque o OPEC Ainda não Graças a Deus Ainda não passei por ele Com crise Mas geralmente Você passa mal Você tem que ir Para o pronto atendimento Eles te encaminham Para o hospital de plantão Aqui Eu já tenho ficha Nos três hospitais Eu chego lá gritando de dor Eles já me levam automaticamente Para dentro E já é morfina Aqui, aqui Na perna Onde pegar Aí entrou a morfina Parece que pega a dor assim E tira com a mão Então é É o alívio Nossa Você não tem noção Parece que eu vou direto para o céu Aí eu tento conversar Com meu marido Não consigo Porque aí eu fico grogue Você fica Ali eu apago Fico ali uma hora Uma hora e meia Aí meu marido me põe no carro A gente vai para casa Aí eu durmo de 18 A 20 horas seguidas A morfina tira a dor Mas deixa grogue Deixa Além de deixar grogue Uma droga muito forte É Além de deixar grogue Agora ela está afetando muito Afetou demais meus dentes O meus dentes saiu Desalinhou todo Dois quebrou Um O da frente aqui A raiz desceu todinha Dói para mim conversar Dói para comer Para beber Mesmo assim eu não paro de falar O que eu faço Para falar Graças a Deus E de rir Eu falei que agora Por exemplo Era para mim estar aqui Pela ordem médica Com máscara Não consigo Porque eu tenho Pânico de coisa Tampando meu nariz Quando eu chego Na casa de apoio É assim Aí eu sou obrigada A colocar Porque a minha imunidade Está lá no pé Ela não sobe Eu queria tirar o catéter Descansar um pouco Ele fala Eliana eu tenho medo Se eu tirar o teu catéter Para mim pôr de novo Vai ser uma luta Minhas veias Vai ter que ir para o centro cirúrgico De novo Exatamente Porque tem que ir para o centro cirúrgico Exatamente Então ele falou Então é melhor deixar aqui E os medicamentos Pode poder tomar por aqui Do que eu tirar Depois você vai sofrer mais ainda Que é o braço todo roxo E todo estourar Porque não consegue pegar De jeito nenhum Então eu vou para Curitiba Uma semana assim Uma não Quando eu estou me recuperando Da viagem A minha limusine está na porta de casa Me esperando Na minha ambulância Eu sou chique Famosa Fazer o que? Né? Solicitada Né? Então vamos que vamos Vamos ser chique Ai desculpa gente Essa é a Eliana Sabe? Eu levo no esportivo Porque se eu for Parar para versar Eu endói Tem que ter senso de humor mesmo Porque o que você passa Tudo que acontece com você Olha Pode ter certeza Que muita gente Não tinha suportado Verdade Eu há muito tempo atrás Quando eu comecei na igreja Comecei a ler a palavra E um versículo Me chamou muita atenção E eu tirei ele para mim Eu falei da outra vez Que a gente bateu um papo E eu repito ele em todo Quando eu vejo aquelas pessoas nervosas Eu falo Por favor João 16, 33 Lê lá Ai o que que diz Não vai lá ler Para a pessoa ir ler Né? Que lá fala No mundo tereis aflições Jesus diz né? Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Se eu venci Você vence também Você é filha do dono do mundo Não vou dizer também Que eu sou essa pessoa Que você está vendo Sabe? Espontâneo Brincalhona O tempo todo É lógico Que tem dia Que eu não quero papo com ninguém Um dia que o meu marido Chega em casa Que ele me encontra No último quarto Deitada de conchinha Quietinha Ele vai na porta Ele vai lá Me dá um beijo Amor Você está bem? Aí eu falo Amor Eu peço perdão Eu peço perdão a Deus E falo Senhor Se realmente eu estou passando por isso É algum motivo Tem que talvez hoje Eu não saiba Mas lá no futuro Eu vou saber Então só me dê força Me dê o discernimento Para saber atravessar E não me deixa desanimar E nunca Nunca Me deixa perder a fé Que eu tenho no Senhor É tudo que eu peço a Ele No outro dia Eu já limpo o olho E já vou caçar o zazap Mandar uma zoeirinha Para um E vou botar um negocinho No face Para fazer o outro rir E assim a gente vai tocando o barco Tem que ser assim Porque infelizmente Tem muitas pessoas assim Acontece Vamos imaginar Uma enfermidade E a pessoa não melhora Ela não melhora Ela já é contra o Senhor Então E se chegar a perder a vida De alguém da família Também já fica com raiva de Deus Verdade Não Ele não fez nada daquilo Que eu imaginava Por que aconteceu isso Com a minha filha Ou com o meu pai Ou com a minha mãe Então vem os porquês Exatamente Então Eu falo assim Que Quando minha filha faleceu Eu pensava assim Eu tinha certeza absoluta Que Deus ia curar minha filha Eu orava dia e noite Mas eu tinha certeza Então eu cheguei à conclusão Que chegou a hora dela E eu estava aguentando ela A mãe tem poder Um poder muito grande Muito, muito, muito Então um dia eu cheguei E eu A doutora Fernanda Que estava ali Falou pra mim assim Ela piorou bastante Então o que que eu fiz Eu coloquei a mão Na cabecinha da minha filha Se estivesse viva Ela tinha complicado 37 anos É E liberei ela pra Jesus A melhor coisa que você fez É É difícil Dói demais É muito difícil Dói demais Dói demais Não posso dizer pra você Você não faz ideia Que dor triste que é Bom Quem Quem Já partiu filho de alguém Que nós estamos falando assim Que Que você perdeu Não Nós não perdemos Simplesmente O senhor veio recolher Ele veio buscar Levou pra casa Porque ele estava só emprestadinho Aqui pra gente Então Passado dos meses Eu sofro muito ainda Se eu falar que não Não tem como não sofrer Exatamente Não tem como Então Eu hoje eu agradeço Obrigada por o senhor Ter deixado ela Esse tempo comigo Muito obrigada Muito bom ouvir isso Muito obrigada Eu sei que é triste Mas é muito bonito ouvir isso Exatamente Porque nós estamos aqui emprestados Não é? É verdade Estamos de passagem Exatamente Se eu falar pra você Que eu sei o que você passou Seria hipocrisia da minha parte Porque glória a Deus Eu não perdi Nenhum dos meus filhos hoje Mas eu já tentei me colocar Mas nem quero me colocar E eu sei que a dor deve ser Terrivelmente Terrível Mas é isso mesmo que você falou Então eu falo pra Deus O dia que o senhor Falar Agora é o teu momento É a tua vez de vir Pode ser agora Daqui cinco minutos Amanhã ou depois Eu vou feliz da vida Também de verdade Sabe? Mas eu falo Enquanto é obra do inimigo Querendo me levar Não Não sou criatura dele Não vou admitir Não vou aceitar Então tem gente que fala pra mim assim Eliana Você já parou pra pensar Que de repente É esse a tua missão? Eu falei Se for Então eu acho que eu tô fazendo Não posso estar fazendo Perfeitamente bem Porque também Eu gostaria muito De poder sair mais Poder visitar mais pessoas Entendeu? Poder visitar mais pessoas doentes Devido ao problema Da minha imunidade Então não é todos os lugares Eu não posso visitar amigas Que ganham bebê Você pode pegar Sabe? Eu tenho amigos internados Exatamente Então é Mas pelo Pelo WhatsApp Pelo Face Quando eu vejo que alguém Tá tristinho Que eu entro no particular E vou bater um pau Não desligo o telefone Sem saber que aquela pessoa Já tá ali sorrindo Brincando Eliana Foi Deus O que aconteceu essa semana Agora Foi tão assim espontâneo Que uma amiga minha Ela tava com um problema Muito sério E eu tava indo na minha mãe Eu fui até onde meu marido fica Falei Chegando ali O carro tá lá Ele pede pra alguém Me levar na minha mãe Da uma quadra Da minha casa E eu olhei assim Eu falei Eu acho que é essa minha amiga Quando eu olhei Que eu tive Porque meu olho é embaçado Diretão Por causa da morfina Sabe? Loura né? Ai desculpa Aí eu olhei Eu acho que ela assim Quando eu vi que era Eu pulei na frente dela Que no meu louco Pá E abracei ela pra ela Ela falou Foi Deus Que te colocou aqui agora Com esse abraço Que você me deu Eliana Nossa não tem Aí eu botei uma foto Com ela no Face Semana Aí depois ela colocou E falando assim Que ela tava com um problema sério E eu conversei Falei Ó Deus Em primeiro lugar Deus Deus sempre Eu vi a foto Então eu falei Deus sempre Não tem Então eu acho assim Se realmente essa for minha missão Eu sinto em não poder fazer mais De verdade Porque eu vou falar pra você Você pensa que essa que tá aqui Brincando com você Sorrindo É o dia inteiro Não é O dia que tem um almoço Na minha mãe Ou num dos meus filhos Que eu fico o dia todo sentada Geralmente nós sentamos Todo ser humano senta É A nossa posição correta Não é assim Mas nós temos a tendência De sentar e já soltar o corpo Ó eu faço isso Eu já sinto aquela bola Aí já começa Assim Aí eu tenho que tá me mexendo Pra Pro trocinho aqui Accomodar Sabe Aí o dia que eu fico o dia todo Desse tamanho Desse tamanho assim Que é colado aqui Fica 72 horas Aí sai o efeito Joga aquele fora Meu marido coloca outro E vai liberando Morfina aos pouquinhos Então eu fico atordoada o dia todo Tem hora que eu tô andando Daquela tontura Tem que dar uma paradinha E agora ele tá fazendo Outro teste com um ponto só Minha amiga Sabe Nas costas Aí além do fígado Eu tenho que pôr prótese Nos dois joelhos Que eu não tenho mais A cartilagem do joelho Aí você imagina Pra uma pessoa Com o joelho todo doído Todo dolorido Aí eu fico cuidando 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 do fígado E o joelho vai ficando Minha perna tá entortando assim Aí eu tenho que deitar de bruxo Olha bem Aí é em cima do joelho Em cima do caroço Aqui do fígado E ele pega um ponto Bem aqui atrás Das costas E usa a agulha De anestesia É 8 centímetros Ela entra dentro de mim Ela passa Aí eu comecei até a rir Comentei com meu marido Que às vezes caiu Um negócio no chão Em casa E eu Ô pleura E eu achava Que era um palavrão E é um óculos E eu não sabia E aí ele falou Falando pros residentes Ali do lado Ele fazendo o procedimento Falando aqui Você vai passar a agulha Beirando a pleura Passa aqui beirando O pulmão Você não pode nem pensar Em tocar no pulmão Com essa agulha E eu já de antena Ligado né E você vai aqui Quando chegar lá No osso da costela Você vai sentir na tua mão Quando chegou no osso Eu dou aquele A dor menina Você não tem noção Quando essa agulha Bate no osso Ele falou Aí você recua um pouquinho Aí você injeta o líquido E ele dá um pouquinho De anestesia Da cirurgia Porque eu não posso Tomar toda ela Porque eu tomo Uma semana sem uma não Imagina Um ser humano Tomando anestesia Cada 15 dias Pensa Então ele tem que dar Um pouquinho Pra mim suportar Mas o maior O grosso mesmo É a que é a maca Fia Que aguenta aqui embaixo Aqui Que eu grudo ali Pode estar o frio O que for de Curitiba 6 graus 4 graus 3 graus O nosso suor Desce junto Com lágrima Aqui junto Que só eu e Deus Sabe o que eu passo ali E se ele falasse pra mim Qual você prefere Esse um ponto só Que é uma agulhada só Tem anestesia E mais uma agulhada Ou os 20 21, 19, 19 Bloqueio Que é 7, 8 Aqui, 9, 8 Depende do grau da dor Eu falo Eu prefiro todas as agulhadas Do que esse um ponto só É muito doído É muito doído Que ali eu falo Jesus amado Eu sento depois na maca Assim que tem hora Que eu não sei nem onde Que eu tô Eu perco assim Até o sentido Sem contar que o líquido Tá entrando Vem automaticamente Aquele gosto metálico Na boca Aí eu fico Assim que vai me dar Muita tontura forte Durante 5 dias Tamires do céu Olha É terrível Depois que termina E eu sempre preciso De um acompanhante comigo E eu não tenho Quem me acompanha Porque os filhos Você vê São casados O outro trabalha O mais velho Tá acompanhando a esposa Também que tá Com câncer de mama Meu esposo também Se for me acompanhar Perde o serviço As noras trabalham Como é que faz? Eu tenho que É o meu acompanhante É Deus É eu e Deus Deus e eu O melhor companhia Que pode resistir Exatamente Aí chego lá Vou pro isolamento Que eu não posso ficar No meio das pessoas Também né Tem um isolamento Pra mim na casa de apoio Que é a minha segunda casa agora Ideal onde eu fico lá Então é Nossa maravilhoso O tratamento que eles têm comigo O carinho que eles têm comigo Sabe Então depois que passa Esses 5 dias aí Que eu dou uma recuperada Que aí eu não sinto a dor forte Sinto de vez em quando Um cômodo Mas dor não E aí durava 15 dias Agora né Devia muito tempo O corpo vai Acostumando né Agora com 10 dias 9 dias Dependendo já começa As pontadas fortes aqui E vara lá Nas costas Mas tô na minha luta Tô indo Inclusive era pra mim Semana que vem Aí o médico me ligou hoje De manhã Quero você aqui Quinta-feira Que eu conseguir um exame Que é mais de 2 mil reais O SUS não tem E eu não tenho dinheiro Pra mim fazer esse exame Eu falei Doutor eu não vou fazer Não Eu não tenho Como é que eu vou fazer Ele ainda precisa Aí ele liga Dizendo que eu consegui Uma cortesia com o amigo dele Então eu não posso perder Corri Já liguei na saúde Já marquei O Fábio lá da saúde Que distribui as ambulâncias Falou Não Helena Já tô ajeitando pra você A ambulância Só vou ligar depois de tardezinha No começo da noite Pra falar o horário Que você vai sair amanhã Então já tô indo Às vezes até de madrugada Às vezes sai 4 da manhã 5 da manhã Aí chego lá amanhã Descanso Aí na quinta-feira Eu faço esse exame E já vou fazer um bate-volta Vou voltar pra passar Um fim de semana em casa Porque na outra semana Eu já tenho que estar lá de novo Pra fazer o bloqueio Esse é o recorte Agora com tudo isso Que você está passando Há tantos anos Fazer 12 anos Pra gente encerrar Qual o conselho que você daria Pra aquela pessoa Por exemplo Que está passando por dificuldades Também Por motivos de enfermidade Em primeiro lugar Fé E nunca esquecer Aquele que está lá em cima Que nos deu a vida Porque é ele que dá O ânimo pra gente Abrir os olhos de manhã A vida pra gente acordar Pra gente ir à luta Pra gente batalhar Você pode chorar Você pode espernear Você pode fazer tudo Que você quiser Agora uma coisa Que eu aprendi Que vai te ajudar muito Sabe assim Quando você faz uma oração E você Ah, então é aquela oração Não, fia Ali você está você e Deus Ali você rasga teu coração Se joga no chão E grita com ele Me mostra Senhor Eu estou falando com você Eu estou me arrepiando Me mostra o que eu tenho que fazer Deus Me dê força Também ele mostra O Espírito Santo Fala com a gente Ele tem o poder De falar com qualquer um Basta o que? Basta nós queremos Você entendeu? Então eu aprendi isso Quando eu estou Às vezes meu marido Já até sabe Então ele sabe Que eu estou gritando Ele fala Eu queria ter a metade Da fé que você tem Porque meu marido Ele é muito assim Eu coloco ele como pessimista E ele fala um negócio De desânimo Eu já estou corrigindo Eu vou parar Certo Entendeu? Então em primeiro lugar Deus na tua vida Converse com ele Rasga teu coração Sabe quando você está Conversando com uma mãe Com um pai Mãe aconteceu isso É assim que a gente Tem que falar com Deus Deus está acontecendo isso Na minha vida Senhor Eu não aceito O que eu tenho que fazer Para mudar Me ajuda Me ajuda Que eu preciso Ele vai te ajudar E não perder nunca a fé Você tem que ter fé Se você não tiver fé Não adianta Uma pessoa morna Na fé Não vai a lugar nenhum E outra coisa Para você adquirir fé É ler Pega a Bíblia Vai ler Porque ali você vai ter O conhecimento É como diz A frase Conhecereis a verdade A verdade vos libertará E através de você ler a Bíblia Ali você vai ver Tudo o que a gente tem que fazer A minha vida era para estar Mil e uma maravilha Aí tem gente que fala para mim Ai Leandro Você se tornou uma pessoa evangélica Você fala em Deus Você fala tanto em Deus E não está curado ainda Por que? Por que esse teu Deus Não te curou? Aí é que vem O que eu fiz lá atrás Entendeu? Porque tudo que a gente fala E faz tem consequência também Se a gente falar E fizer coisas boas As consequências serão boas Agora se a gente falar E fizer coisas ruins As consequências serão ruins E lá atrás Quando eu não conheci Esse Deus maravilhoso Que hoje cuida de mim E que me dá força Para mim continuar nessa luta Eu não estaria aqui Entendeu? Então eu fiz coisas erradas Lá atrás Não foi pouco Foi muito Tem hora que eu lembro Coisas que eu fiz Que eu falo Meu Deus Eu não acredito que eu fiz isso Tudo é consequência Você entendeu? É consequência Do que a gente fez lá atrás Então quando um cara mata alguém Aqui pela lei do homem Ele não vai preso Ele vai Exatamente Ele vai pagar ali Com a prisão Você entendeu? Então ele pode aceitar Deus Aceitar Jesus E ele é perdoado De coração Se realmente ele se arrependeu Então assim é com todo mundo Então nós temos que ter fé Conversar com o nosso Deus Porque ele vai mostrar o caminho E ele vai acima de tudo Dar o que? Força Esperança E falar pra gente Que ali ó No fim daquele túnel Tem uma luz E eu criei nessa luz Foi o que eu te falei Sabe? Eu posso morrer por causa desse problema Mas se for a vontade do Senhor Eu vou morrer feliz na vida Agora se é do inimigo Eu não aceito Porque eu não sou criatura dele Então gente Sempre fé E converso sempre com Deus Ele é o melhor amigo de todos É Deus É isso Tanto que você tem falar aqui Fé E eu ganhei da minha nora Sabe? Porque eu acho que tanto falar Um dia que ela me deu de presente Ela falou Você falou tanto em fé aqui Sabe? Então foi minha nora aqui Que me deu Que Jesus o abençoe grandemente Amém Amém a nós todos Torço muito por você Você é muito especial pra mim Você também É recíproco Você sabe, né? Deus sabe o quanto Amém Eu vou ficando por aqui Com essa pessoa maravilhosa Voltando chato Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui